Música Olha Chico, eu vou adibuiar esse feijão, eu quis comprar esse feijão Porque aqui eu estou sentindo a saudade de lá da minha casa da Bahia quando eu tinha Olha, que eu já plantei muito desse feijão Tinha época para plantar? Não Tinha, assim, eu não lembro a época que a gente plantava Mas era quando ia começar a chover, né? Mas era quando começava a chover Aí a gente plantava, quando plantava o milho eu já plantava o feijão de córrego Porque ele sobe, né? É, ele enrama, enrama muito E aí tinha o feijão de córrego que a gente comia tudo fresquinho assim Tinha o feijão de córrego, tinha o machixe e a abóbora Muita abóbora a gente já teve na roça da gente Então eu estou sentindo a energia da Bahia Está vindo lá da minha casa agora Mas Alexandrina, você falou que vocês plantavam junto na mesma cova? Na mesma cova Mas ele não cresce mais rápido que o milho? Não, não Ele vai crescendo igual Igual É, o milho cresce primeiro do que ele Sai primeiro? Sai primeiro O milho sai primeiro do que ele Aí depois quando o milho está grande Que ele começa a enramar Ele vai enramando assim no pé do milho Ele está saindo no pé do milho assim Nossa, era uma delícia plantar isso aqui Mas ele fica formado depois que o milho já deu a espírita Depois que o milho já deu É Mas ele vai crescendo junto com o milho Cresce junto É, cresce junto com o milho E vocês vendiam esse feijão ou só? Não Só para vocês? Só para a gente A gente dava para os outros vizinhos que não tinha Ah, vocês davam? Dava Dava Às vezes os outros vizinhos plantavam mais tarde Então se a gente tivesse primeiro Ah, vocês trocavam para um tinha e dava para o outro? Aham, era Que legal A gente fazia isso E comia só verde ou comia seco? Comia seco Comia seco Com seco também, porque dava muito Aí sobrava Aí sobrava Mas a gente comia muito, a Lady não gosta desse feijão Porque comeu demais Não, porque ela nunca gostou de feijão de corda Não sei porquê Gente, esse feijão é delicioso É, mas ela nunca gostou do feijão de corda Eu não, eu gosto dele comer assim amassadinho de mão É uma delícia Você cozinha ele e come a massa com a mão? Eu quero ver você comendo assim Amassado de mão? Com farinha Com farinha Nossa, com farinha Sem arroz ele é gostoso Sem arroz E também pode fazer o feijão tropeiro dele Fica uma delícia também Alexandre, me fala uma coisa Quando você fazia ele seco Demora muito para cozinhar, não? Não, não demora não E ser um feijão muito rápido E ele assim não é bom Tem que cozinhar sem a pressão Na panela de pressão Porque senão ele vira uma massa É, além dele virar uma massa Essa casquinha sai É perigoso tampar a panela de pressão E ela explodir Certo Sempre ela Porque Solta a casca Solta essa casca A pelezinha É Às vezes eu cozinho Mas eu cozinho aberto Quando ela Começa a subir aquela espumazinha Porque ele tem uma espumazinha Não sei porquê É melhor tirar a pressão É melhor tirar a pressão Porque senão ele é perigoso E aí Vocês comiam isso aí Misturado com alguma coisa Ou às vezes puro mesmo? Às vezes puro Ou com machixe Colocar o machixe Para cozinhar dentro Com carne E aí Ou coloca o machixe Para cozinhar dentro Ou com carne de porco Também é uma delícia Entendeu? Mas amanhã a gente vai comer Com carne de sol Carne de sol Carne do sertão Carne do sertão Legal E também é gostoso Com bacon E a farofa dele E ovo É uma delícia também Fazer um virado com ele É muito gostoso Chico Isso aqui Alexandrinha Eu acho que eu tenho que ajudar você aí Eu acho Senão tem muito aí Tem muito aí Se você quiser ajudar Eu vou ajudar sim Mais? Oi? Você já está filmando aí Não precisa filmar mais? Não, precisa Mas aí eu boto o negócio aqui Ah tá E a gente vai conversando Isso, isso Fica nós dois conversando Isso, isso, isso O negócio cabe? Isso, isso, isso Você sabe É Então o que você falou Que não pode deixar passar muito tempo? Não, porque ele começa a nascer Ah Se você põe uma semana na geladeira Ele começa a nascer Mas verde assim? Assim? Verde? Não Tô falando? Vou botar pra ver Nós vamos botar na geladeira Que eu não tô acreditando Não, muito Esse daqui todo não Não, vou botar uma meia dúzia Pra você ver Deixa Pra você ver Ele começa a brotar Aí era muito Que na Bahia tinha Que eu ficava com preguiça De descascar Daí eu colocava as meninas Pequenininhas pra descascar É, porque isso aqui dá trabalho Nossa O serviço da casa atrasa 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 Tem que botar aqueles Que não tá fazendo nada Que não fazia nada Daí eu colocava as meninas Ou então de noite Eu fazia de noite Na hora da novela Não tinha novela Não tinha nem televisão Tinha novela da vida real É, tinha novela da vida real O que vocês plantavam mais lá Luiz também Você falou que plantava abóbora Plantava abóbora Macaxeira Milho Macaxeira Plantava o aipim Que chama Aqui chama mandioca Mas lá chamava aipim Ah, não era macaxeira? Não Ah, lá não chama macaxeira Não, aipim Aipim Então tem o aipim Que a gente come E a mandioca Que a gente faz a parir Isso é Isso a gente plantava separado Plantava tudo Mas plantava de outro feijão também? Fava 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 eu não gostava Mas o pai das meninas gostava de E você até hoje não gosta de fava? Eu não Não Por que será? Não E também planta A gente O feijão andu 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 a gente plantava muito E sisal vocês plantavam também? Plantava Nossa, mas eu sei Cinco horas da manhã eu levantava pra plantar cinzal Sábado e domingo eu levantava pra plantar cinzal Ah, porque era o dia que você não trabalhava com os outros Eu não trabalhava com os outros Eu plantei muito Eu sozinha plantei muito Que o pessoal, o vizinho passava Nossa, Alexandrina Cadê o Aloysio? Ele tava trabalhando fora E eu tava lá plantando cinzal E você trabalhava embaixo de sol assim ou só na fresca? De manhã Embaixo de sol Qualquer hora? Aham, qualquer hora Qualquer hora Colocava um chapéuzão na cabeça Uma blusa de mão comprida Até o pescoço pra não queimar o pescoço Pra não queimar E dentro do cinzal tinha que ir com calça comprida pra não furar todas as pernas Ah, porque aqueles espetos dele, né? Aham, aqueles espinhos Nossa, é doído Porque o cinzal ele é um pouco perigoso assim Tem uma máquina O olho, né? Pra criança O olho É muito perigoso Quando tá batendo na máquina Ele é muito perigoso Porque tem várias pessoas lá no Nordeste Que é mutilado Ah, que perdeu a mão de enfiar dentro da máquina Oi, gente A gente tá aqui hoje debulhando feijão de corda, ó Ó, feijão de corda Feijão de corda Que a gente comprou lá na Feira do Olo Que nós vamos fazer uma receita não sei quando, moçada Amanhã, moço Mas não vejo a hora de comer isso aqui Uma delícia Nossa, isso aqui tá uma delícia Adoro isso aqui Olha, olha, gente Mais uma coisa da Bahia Dona Alexandrina Oi, Chico Boa tarde, primeiro Boa tarde, Chico Qual é o cardápio de hoje? Fala aí Hoje é feijão de corda Com uma... Eu vou fazer o feijão de... Vou cozinhar o feijão de corda E fazer tipo uma farofa assim Com ovo Oba... E carne de sertão Sim, legal Esse feijão de corda, então a gente já... Já debulhou antes que a gente comprou lá na Feira do Colonial E a gente já debulhou e hoje a gente vai cozinhar Legal, e a carne também, ela já tá lavada, né? E a carne já tá pronta, já Porque a gente deixou na pressão os 45 minutos e ela já tá... Já tá sem sal É, já tá sem sal Você vai passar... Mais ou menos sem sal Você não vai passar de novo na água? Não, eu não vou passar mais não Ai, Alexandrina Não Não vou passar na água mais não Eu vou deixar o feijão sem sal Então tá bom É, sem sal Aí eu como só o feijão Não, você vai comer a carne junto Porque o sal da carne vai passar com o feijão Então tá bom É Então tá jovem E depois tem a sobremesa, não tem hoje? Você vai fazer também? Depois eu vou fazer o bolo de banana É, aí eu vou fazer o bolo de banana Então tá bom, eu vou começar o feijão Tem um bolo de chocolate na geladeira também Se você achar pouco Ó, esse feijão então tá cru, né? Ele tá cru, ó É o feijão de corda Esse é de corda É porque a gente debuiou Aham, você viu que é verdadeiro Esse é verdadeiro Legal Tem que lavar, né? Como tudo nessa casa Tem que lavar, né? Como tudo nessa casa tem que lavar Senhora Ou sem lavar Mas ele também não é bom pôr na pressão Por causa dessa casquinha Eu vou cozinhar nessa panela aqui, ó Mas ele cozinha rápido, né? É É Aí você aí vai cozinhar Aham E aí você faz os temperos seus com a farofa Com a farofa E mistura ele e a carne Mistura ele e a carne Ó, beleza E frita o ovo Ah, frita O ovo é frito, né? O ovo é frito E não põe óleo Põe ele na manteiga Opa Mas se... Esse daqui não pode... Mas você vai fazer com manteiga só porque eu gosto da manteiga? Ou porque você já fazia? Não, porque a receita dele mesmo é com manteiga Ah, hoje não é porque eu não vou fazer com a farofa Hoje não, porque eu não vou fazer com a farofa Ah, Chico Então, bom Ah, hoje não é porque eu não vou fazer com a farofa Você não vai pôr sal então? Não, não vou pôr sal por causa da carne E sal na manteiga também E já tem na manteiga, né? Já tem na manteiga também Então, mas se a carne de sol tivesse... Se a carne tivesse sem sal Aí tinha... É, daí eu colocava É, daí eu vou fazer com a farofa E aí eu vou fazer com a farofa Ah, você jogou um pouquinho de água também é o caldinho para ele ficar muito seco nossa que cheiro alexandrinha nossa menina que cheiro bom quero ver como que a gente não engorda se eu tivesse almoçado eu ia querer comer isso você almoçou eu almocei só um pouquinho se eu não tivesse almoçado eu ia comer do mesmo jeito não mas você não vai comer vou rico do céu isso aqui tá muito bom fazer fazer que nem fazer que nem isso aqui tá muito bom isso aqui tá bom demais vamos comer sem vamos ver receber o pagamento do trabalho uma farofa de feijão com carne de sertão a essa hora ué ué tá riscado não sobrar quando chegar oi tá melhor aí bem agora a lei também não vai ficar bom nossa só no cheiro também não pode comer sem camisa não aqui é lugar de respeito né vai ficar bom então nós vamos montar o tripé já para nós comer é hora de comer oito horas da manhã estava comendo carne de porco oi 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 hum, perfeito, tá certinho, não, tá certinho o sal, muito bom, pessoal, nem que eu tivesse almoçado, eu ia comer isso aqui, porque tá muito bom, isso aqui tá entre os 10 pratos predilestes meus, qual que era o outro mesmo que eu esqueci, ah, muqueca, é isso aqui, vai ter mais um que eu não me lembro, muito bom, ah, baião de dois, muqueca é isso aqui, ó, maravilhoso, tá muito gostoso, né, como eu tô fazendo o regime, mas eu vou comer, pessoal, esse é o nosso lanche da tarde, tá servido? Que lanche? O maior lanche não, pessoal, quando esse vídeo entrar no ar, eu vou tá com uns 100 mil inscritos no canal, né, então a gente tá agradecendo vocês, por, é, o apoio que vocês têm dado, mas eu quero dizer uma coisa que, pra mim, é mais importante do que esse número, 100 mil, é, é vocês, é o carinho que vocês dão, é o apoio que vocês dão, é a força que vocês dão. Quando eles ligam pra mim, quando todo mundo liga pra mim, eu fico muito feliz, e agradeço muito, e peço todo dia nas minhas orações que Deus abençoe a cada um de vocês que tá ligando pra mim. Ontem de noite eu perdi o sono, não sei por que eu perdi o sono, e eu fiquei duas horas assistindo, assistindo o padre falando, e eu agradecendo, pedindo a Deus por cada um de vocês, que Deus continue abençoando a mim e a vocês também. Quer dar os abraços? Agora, uma, aí, é como quer? É a Elisângela e o Marcos de Arasatuba. Um abraço pra Elisângela e o Marcos de Arasatuba, que ligou pra mim. Que Deus abençoe, Elisângela, a você e a sua família, e a todos que ligar pra mim. Ok. Agora os meus. É, vamos lá. Mas você também pode abraçar, viu? Pode. É que eu que anoto isso. Um abraço pro Cícero de Patos, na Paraíba. Um abraço. A Graciele do Paraná. Um abraço. A Eliana Rodrigues de Aruanã, Goiás. Um abraço. O Giovanni Cícero de Jabotão dos Guararapes. Um abraço. O Wagner de Chapecó, Santa Catarina. Um abraço. Simone de Fátima de Japurá, Paraná. Um abraço. O Júnior de Açafrão, da Bahia. Não, o Júnior Açafrão, da Bahia. Um abraço. Então, agora tem mais metade da lista, a gente vai dar depois. No outro, no bolo, né? É, no bolo, é. Então, aí eu quero falar uma... E teve uma moça que ligou, uma senhora que ligou, era umas 11 horas da noite, eu esqueci o nome dela, mas eu tô mandando um abraço pra ela. Que Deus abençoe a ela também. Ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo, é. Só que eu esqueci o nome. Mas... Não sei. É que são tantas emoções, né? É muita coisa, né? O pessoal, então, como eu falei, esse vídeo vai entrar mais ou menos quando o canal tiver chegado nos 100 mil inscritos, né? E aí o povo tá pedindo uma receita, né? Só que eu acho que a nossa receita nós vamos fazer diferente. É, porque eles queriam que fizesse uma receita especial. Ah, mas como que é a receita? Como que é a receita? Não. A nossa receita é assim. Fé na vida, agradecer cada dia tudo que Deus manda pra gente e perseverar nos objetivos. Não perder o foco dos objetivos. É verdade. E a Alexandrina, por isso, ela continua querendo a casa, então vai aparecer no fim do vídeo. Quem quiser contribuir, vai aparecer os dados bancários pra Alexandrina, tá? Legal, gente. Eu não perdo a esperança, gente. É isso aí. Não vou perder a esperança dessa casa. Continuo com fé em Deus que eu vou ganhar essa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Gente, abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.